Outra família, mais problemas. Família com problema, coloque no ar. Olha, nós vamos falar sobre o dilema de uma família com relação à casa própria. Nós estamos aqui na rua João Goiaba, aqui no município de São Cristóvão. Vamos mostrar aqui essa casa, nós já mostramos na oportunidade anterior, ano passado, essa casa de Taipa. Aqui estava morando uma família, mãe, diversos filhos, a família toda. Mas a casa estava ameaçando cair. Olha só, a situação dessa casa, a situação dessa casa. Olha as paredes rachadas. Vamos mostrar demais compartimentos aqui da casa, sem contar com o piso, nessas condições. Vamos mostrar aqui. Olha aqui, abre essa porta aí, por favor. Olha só as condições aqui da cozinha. Olha o teto, chega uma madeira podre, cheio de cupim. Chega, está rebaixando-se, pode ver. Olha, a madeira está podre isso aqui, pode desabar a qualquer momento. Então, naquela época a família pediu uma providência à Prefeitura Municipal de São Cristóvão, para que ela fosse retirada daqui, até porque a família não tinha condições financeiras para fazer a reforma desta casa. A Prefeitura, então, alugou uma casa aqui bem próximo e colocou a família. Mas aí começou outro problema que vai ser explicado pelo Manuel. Que problema é esse agora, Manuel? O problema foi que eles alegaram que só deram três meses de aluguel para a gente fazer a casa. Agora, vamos fazer a casa como? Aí eles disseram que ia dar mais cinco meses, o dinheiro do Bolsa Família dela era para comprar o material. Então, a gente não tem condições, a gente vai voltar para casa, porque o poder público não faz nada por nós. Está aí a situação, amigos telespectadores, realmente a situação aqui da casa não oferece as mínimas condições. São quantas crianças aqui dentro? Aqui mora uma criança e cinco pessoas mais. Seis pessoas no total? Exatamente. Sendo que uma criança? Uma criança que vai fazer dois anos. E a situação da casa é essa, olha, olha aquele telhado ali. Ali está caindo já, aquele pode cair na cabeça de uma pessoa, não é? Alguma coisa tem que ser feita por essa família. Será que vamos ter que registrar essa tragédia? Com a palavra, a Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Lamentável sobre todos os aspectos. Agora me acompanha.